Mais um vlog aqui com piloto de fundo, né gente? E flores, né? Porque hoje é dia dos amores Que Deus abençoe todos os amores desse mundo Que se amem, se respeitem E tenham fé um no outro Paciência, perdão E tudo de bom Feliz 12 de junho Dia dos namorados, né? E todo mundo que se ama Que se gosta Valorize o seu amor, né? Dê flores em vida Diga que o ama Faça um dengo Não custa nada, tá bom? Cheiro, Deus abençoe a todos Boa tarde, minha plateia Mais que imaginário e maravilhosa Sensacional Hoje é dia dos namorados, né? Um dia que representa A união, né? Dos amores E sem discriminação A todos os casais felizes Que se amam Se respeitam E se valorizam E que mandam flores Entregam flores Plantam flores Para os seus amores Para dar flores em vida Que eu sempre falo isso Para vocês Que isso é maravilhoso, né? Então eu desejo A todos vocês Uma vida Assim Um amor, né? Claro, gente Que eu vou falar Do amor perfeito O amor perfeito Tem desentendimento Tem dificuldades, né? Enfrentam momentos difíceis E de lágrimas juntos O amor verdadeiro Ele não é perfeito Porque é só love É porque também tem dor Tem acreditar um no outro E perdoar Levantar um quando o outro cai, né? O amor é exatamente isso O significado do amor Não é só glamour Só os dias bons Mas os dias difíceis Se o seu amor Está ali junto com você Te dando apoio Para você superar Alguma dificuldade E os dois juntos, né? Superar os desafios Na união, né? Entre o casal de romântico E é isso Que Deus abençoe Um feliz dia dos namorados Tenham paciência uns com os outros Se amem Se admire Se perdoem Não tenha vergonha De gritar os quatro ventos Que vocês Têm as dificuldades de vocês Mas também tem um grande amor Envolvendo vocês Que foi o amor Que uniu vocês Então Parabéns pelo amor De todos nós Com os nossos Queridos amores E namorados Feliz dia dos namorados Para todo mundo E aqui eu Trouxe flores Para os amores Uma vida florida E colorida E cheia de amor Ah, quero agradecer, gente Que cada dia a mais Quando eu chego Abro meu canal Né? Para dar uma olhadinha Porque não tem jeito A maior fã Do meu projeto Com certeza Sou eu mesmo Né? Então Eu mesma Então eu estou sempre abrindo E sempre vendo Os inscritos Subirem As pessoas Terem coragem De comentar Né? Sobre O que elas quiserem Ou Comentários De De elogio Ou de crítica Né? Isso me Invaidece Me deixa feliz Me deixa agradecida Porque eu estou Tentando fazer um trabalho Para isso Para ser reconhecida Né, gente? Cada comentário De vocês Cada curtida Cada compartilhamento Que vocês fazem Com um amigo Ou com um parente Isso me ajuda muito E eu fico muito feliz E estou muito feliz Que está crescendo Obrigada a cada um De vocês E feliz dia dos namorados Para todos nós Fiquem com Deus Que agora A Kekeda vai almoçar Para voltar para o trabalho Daqui a pouco